Oi, sejam muito bem-vindos ao início dessa transmissão, dessa série de aulas. Eu já estou aqui com o meu chazinho, tem dias que eu vou estar com chá, tem dias que eu vou estar com o meu cafezinho. Hoje eu estou com um chá aqui e eu gostaria de convidar você a fazer o seu cafezinho, a preparar. Eu vou dar 30 segundinhos, 1 minuto para nós começarmos, porque uma vez que nós começamos, nós não paramos mais. Hoje a gente vai iniciar uma série de aulas falando sobre propósito de vida, como se encontrar na vida, encontrar um sentido, um significado. Então, prepare aí o seu bloquinho de anotações, papel e caneta na mão, porque assim que a gente começar, a gente não para mais. Deixa eu colocar o meu chazinho do lado aqui, porque a gente já vai começar. Então é isso gente, um guia prático para você identificar o seu propósito de vida. Então, bem-vindo para você que odeia segunda-feira, que odeia o seu trabalho, que não suporta chegar ao domingo, o fim do domingo, onde bate aquela tristeza, aquela depressão, aquele, parece que fim de semana que está acabando. E você tem uma tristeza profunda por começar a segunda-feira. Você que vive no modo automático, que sente que a vida não tem muito sentido, muito significado, que sente algum tipo de vazio interior. Ou se você que, de repente, tem dúvidas sobre o seu propósito, chamado, vocação. Aqui é muito interessante, porque muita gente tem dúvidas sobre o que é propósito, o que é chamado, o que é vocação. Quando que os três se misturam, né? Quando que os três acabam se unindo debaixo de uma mesma direção. Então, a gente vai tentar ver tudo isso nessa série de aulas que eu estou começando essa semana. Você que está escrevendo aí no chat agora, eu não vou conseguir te responder ao mesmo tempo da aula, pelo menos nessas duas ou três primeiras aulas dessa série. Depois, sim, a gente vai interagir bastante. Mas eu prometo que eu vou ler tudo. Eu vou ler todos os comentários. Inclusive, enquanto eu estiver dando a aula, se você tiver alguma dúvida sobre o tema, pode perguntar aí, porque aí eu tento responder na semana que vem. Bom, gente, eu já fiz de tudo na vida, mas de tudo que você possa imaginar. Eu já fui estoquista, balconista, eu já fui músico, professor de música, eu já fui professor, eu já fui empresário, empreendedor, eu já fui líder, líder de música na igreja, líder de discipulado, líder de ministérios. Hoje eu também cumpro um chamado pastoral na igreja que eu faço parte, a Igreja das Nações. Mas uma vez eu li em algum lugar essa incrível frase que está aqui escrita. Por volta de 2060, ali por volta de 2060, o Facebook vai ter mais perfis de pessoas falecidas do que de pessoas vivas. Olha só que frase forte. Imagina que quando você entrar no Facebook daqui a alguns anos, algumas décadas, vai ter mais perfis de pessoas mortas do que de pessoas vivas. Por causa da quantidade de pessoas que iniciou no Facebook e que já faleceu. Quando eu li essa frase, isso me deu um insight, porque eu percebi que o relógio corria. E eu estava ainda cheio de dúvidas, isso aconteceu alguns anos atrás, eu estava ainda cheio de dúvidas sobre a minha vida. E aí a partir dos 30 anos, eu comecei a me perguntar coisas assim, veja se faz sentido para você essas perguntas. Será que existe um propósito para cada pessoa? Como que eu descubro, uma vez que existe um propósito para cada pessoa, como que eu descubro o meu propósito? Por que eu me sinto tão incomodado com a vida? Por que eu me sinto tão incomodado com algumas atividades, com as segundas-feiras? Por que eu não sinto tanta energia em algumas coisas que eu estou envolvido? Por que eu tenho a sensação de que eu deveria estar seguindo por um outro caminho? Essas eram as perguntas que eu fazia. Por que eu não me sinto motivado a acordar pela manhã? Qual é a diferença entre propósito, chamado e vocação? Então, gente, é isso e mais algumas perguntas como essas que eu me proponho a responder com essa aula e com as próximas. Mas antes de responder, eu quero dar alguns avisos. Inclusive, está aí em vermelho esses avisos para você realmente ver como é importante. Eu vou abordar esse conteúdo, normalmente eu abordo um tema por aula. Eu tento matar um tema por aula, mas esse conteúdo, pela sua importância, eu provavelmente vou usar de duas a três aulas para abordar esse tema. Hoje a gente vai ficar com a concepção inicial e na próxima aula a gente vai falar mais de termos práticos. Como que nós vamos ir para a sua vida e ajudar a encontrar o seu caminho, o seu propósito, enfim. Um outro aviso, pegue um caderno e caneta para anotar. Esse processo mecânico de você pegar um lápis, uma caneta e escrever, ele vai tornar a absorção do conteúdo muito mais facilitada. Então, evita distração, fecha a porta, de repente você está dentro do carro com a porta aberta, com o barulho da rua, entra dentro do carro para assistir essa aula. Se você está dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, que você pode entrar numa sala. Se você está vendo a TV, desliga a TV, enfim. Outra coisa, convide conhecidos para assistir a aula. Pega o link rapidamente aí para que a pessoa não perca essa transmissão que nós estamos fazendo nesse horário. O resumo em PDF da aula vai ser disponibilizado no nosso grupo no Telegram. Para quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram, onde eu compartilho conteúdos exclusivos e alguns avisos e notificações sobre as aulas, quando elas acontecerem ao vivo. Então, entrar no grupo é fácil e é gratuito. Basta acessar o endereço, está aqui o endereço. Dá um print aí com o seu celular ou bate a foto com o seu celular desse endereço para você acessar logo depois da aula, para que você possa pegar o resumo em PDF dessa aula. Então, é T.me Ramon Tesman, barra Ramon Tesman. É N de navio, SS e NN. Tá bom? Então, gente, é hora de a gente seguir para a nossa aula. Eu quero contar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha crise dos 30 anos. Eu não sei aqui quem já tem 30 anos, mas eu passei uma crise. Quando eu cheguei aos 30 anos, eu passei uma crise. Por quê? Porque foi aos 30 anos que essas perguntas começaram a... A partir dos 30 anos, começaram a bater na minha mente. Eu tinha dúvida do que fazer, eu tinha dúvida se era isso que... Eu estava iniciando uma empresa, a Blueberry. Eu tinha dúvida se essa era essa atividade que eu tinha que me dedicar para o resto da minha vida. E muita gente chama isso de crise dos 30 anos, mas várias pessoas chegam a essa crise existencial, vamos dizer assim, Em várias épocas, tem gente que com 15 anos de idade, 20 anos de idade tem essa crise, tem gente que vai sentir só os 40 anos, enfim. No meu caso, foi aos 30 anos, que eu chamei de crise do propósito. Então, se a pessoa não está bem alinhada com o seu propósito de vida, é possível que ela enfrente essa crise em algum momento da vida. Vai ter algum acontecimento na vida dela, alguma tragédia, alguma situação difícil, em que ela vai começar a se questionar qual é o significado da vida, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E aí é com essas perguntas que eu tentei com a minha vida buscar, eu tentei achar a solução. E eu tinha a vida perfeita, tá? Uma coisa muito importante, eu sempre fui cristão, a minha fé sempre foi firme em Deus. Eu era ativo na igreja, essa não era uma crise de fé, eu não deixei de confiar em Deus, eu sempre acreditei e creio que no por vir a vida vai ser perfeita, a nossa vida é eterna, mas aqui na Terra eu tinha essa sensação de incômodo. Eu estava casado com uma esposa maravilhosa, muitos de vocês conhecem a minha esposa, e sucesso nos negócios. Eu estava começando a Blueberry, a minha agência, então eu tinha a minha agência, aqui é a minha agência, só que eu estava no meu primeiro ano, isso era 2010, eu estava no meu primeiro ano da agência, mas eu já tinha sucesso nos negócios, porque em 2007 eu já estava com a escola de música, comecei o Aprenda Piano, e eu já tinha uma situação financeira muito confortável. Eu estava na verdade vivendo muito bem em todos os aspectos, era para eu estar vivendo a mil por hora, nos meus melhores dias, e de certa forma eu estava, mas ainda assim eu sentia o famoso incômodo. Eu escuto de vez em quando, quando eu aconselho jovens na igreja, pessoas na igreja, Ramon, eu não sei qual é o meu propósito, eu estou em dúvida, as pessoas elas não conseguem expressar o incômodo que elas sentem. Mesmo quando está tudo certo com a vida delas, não é problema de dinheiro, não é problema de casamento, não é problema na família, mas elas têm um certo incômodo, e eu vou tentar elucidar esse incômodo nessas próximas, no conteúdo dessas aulas. Então, gente, deixa eu só voltar a apresentação. As perguntas começaram a bater ainda mais forte. Será que foi para essa vida que eu vim ao mundo? Será que foi para ser um empresário de sucesso? Será que foi para servir nesse ministério? Para estar nessa cidade? Será que a minha rotina condiz com o meu propósito? Será que quando eu acordo de manhã, será que tudo que eu estou fazendo está alinhado com o meu propósito? Para onde eu estou indo? Será que eu devia estar envolvido com tantas coisas assim? Será que eu não estou correndo estressado atrás de coisas que eu não precisava estar correndo? Enfim, eu estava preocupado com a minha rotina. E, aliás, mais à frente nós vamos ter aulas sobre rotina e produtividade, mas não é o caso hoje. Hoje eu quero me concentrar no propósito, porque o propósito é o ponto de partida e o ponto de chegada. Descobrir o propósito, debaixo do propósito é onde vão ficar todas as outras coisas da sua vida. Por isso que é importante, antes de a gente estudar a produtividade, gestão do tempo, gestão de pessoas, educação de pessoas, educação da sua rotina, a gente descubra isso. Será que essas tarefas que eu faço hoje, essas tarefas que eu devia estar focando, é esses incêndios que eu nasci para apagar? Por que eu continuo com essa sensação estranha de insignificância, de que eu não sirvo para nada, de que eu não presto para nada, de que eu vou passar por esse mundo sem deixar uma marca, um legado, parece que eu não fiz a diferença na vida das pessoas, mesmo tendo tudo que uma pessoa da minha idade poderia desejar. Você pode até estar aí do outro lado dessa aula pensando o seguinte, nossa, mas uma pessoa que tem tudo que ela quer, que ela deseja, ela não vai ter esse sentimento. Uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem uma família perfeita, que tem uma igreja muito boa, saudável, que ela congrega, ela não vai ter esse problema do propósito. Mas não é assim que acontece, a pessoa pode ter tudo isso e mesmo assim está desalinhada com o propósito de vida dela, inclusive tendo sucesso em várias áreas. Uma pergunta que eu sempre fiz nas minhas orações, o que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? A minha vocação está alinhada com o meu propósito? A gente já já vai ver a diferença entre propósito, chamado e vocação, para que você tenha muito claramente o que é cada um dos três e se descobrir em cada um dos três para ter uma vida ainda mais alinhada. E uma questão importante que eu passei a ter com o tempo é até uma visão, uma dúvida filosófica que eu tinha. Será que tudo já não está pré-determinado? Era uma visão meio fatalista, se você tem interesse para saber um pouco mais sobre o fatalismo, mas é uma visão que diz que tudo já está determinado, eu não posso mudar nada, como se fosse um cachorro amarrado a um trem que anda. Eu não posso sair desse trilho porque tem um trem que está me puxando, esse trem é o destino que me puxa e eu não tenho possibilidade de escolha, nem nas menores coisas. Será que eu consigo mudar a rota da minha vida? Depois de estudar um pouco sobre isso, longe de mim querer dar a última palavra, eu nem tenho tanto conhecimento filosófico, teológico, para discutir temas dessa magnitude, mas eu cheguei a uma conclusão de que mesmo que haja um caminho traçado, mesmo se houvesse um caminho traçado, se eu não posso mudar o vento, imagina que você é um barco num rio, se você não pode mudar o vento, você pode reorientar as minhas velas, as velas. Na verdade, então, mesmo que você não pode ser um barco que diga assim, não, eu quero voltar contra o fluxo da correnteza, se você não pode fazer isso, você pode reorientar as velas da sua vida e ter algum tipo de escolha. Por isso que eu não acredito muito em que você, em alma gêmea, que você tenha uma pessoa preparada para ser seu esposo, sua esposa. Não, a gente tem essa possibilidade de escolha. Quando Paulo vai falar na Bíblia para que os crentes não procurassem se casar com quem não era crente, ele não estava dizendo que cada tampa tinha sua, cada panela tinha sua tampa. Ele não estava dizendo que fulano tinha que casar com fulano. Ele estava dizendo para procurar dentro daquele grupo de pessoas a sua esposa, procurar casar dentro daquele grupo. Ou seja, mesmo que haja alguma determinação, dentro daquela determinação, nós podemos fazer escolhas, reorientar as velas da nossa vida. E é isso, esse convite que eu quero fazer para você nessa aula, nessa transmissão, que você se propõe a reorientar algumas coisas na sua vida de forma a você ter uma vida mais alinhada que vai te trazer maior felicidade, menos estresse, uma sensação de completude que é incrível de sentir. Quem tem a vida alinhada sabe muito bem do que eu estou falando. Depois de muita vivência, perguntas assim passaram a perder força, enquanto que eu tinha mais certeza sobre a minha caminhada. Muita gente pergunta, como, Ramon? Bom, ao longo dos anos eu passei por muito estudo, muita busca, né? Então, muita oração, pesquisa, leitura, muitas palestras, né? Ao longo dos anos, eu participei de muitas palestras, palestras tanto espirituais como na minha vida profissional de empreendedor e marketing, mentorias, entre outras coisas, sempre analisando, tentando analisar as vidas das pessoas, o propósito de cada uma, tentando identificar o que eu podia aprender para trazer para a minha vida. E aí, né? Depois de algum tempo... Ah, tem uma palestra, eu... O nome do cara... Deixa eu só escrever aqui para vocês, depois vocês podem até procurar. Deixa eu puxar o meu... O nome do cara é Simon, deixa eu aumentar aqui. Simon Sinek. Simon Sinek. Eu acho que ele é um americano. Essa palestra dele, que é a palestra do UI, procura sim no Google, tá? Então, eu vou colocar aqui, procure no Google essa palestra. Tem traduzido para o português? É uma palestrinha de 15 minutos, 10 ou 15 minutos, ou uma parte de uma palestra. Quando eu escutei essa palestra também, há uns 4 ou 5 anos atrás, ela foi como impacto na minha vida. Eu entendi coisas que eu não tinha entendido a respeito do meu propósito, tá? Então, é só para mostrar para você que foi uma busca longa. Talvez você não vá precisar ter uma busca tão longa como a minha, porque eu vou encurtar, eu vou ajudar a encurtar o seu caminho, né? Eu vou mostrar algumas coisas que nunca ninguém me falou, mas que eu tive que aprender, e isso vai fazer você economizar tempo e recursos, né? Tentando se descobrir, se autoconhecer, descobrir o seu chamado, o seu propósito, enfim. Então, a sensação de me encontrar foi indescritível. É uma sensação indescritível de completude, que é o exato sentimento que eu estou sentindo agora, dando essa aula para vocês. Por quê? Porque fazer essa aula para vocês, ela faz parte do meu propósito de vida. Então, eu faço com muita alegria. Não é um peso para mim, é um trabalho que eu faço com muita alegria, faz parte do legado que eu quero deixar a minha marca nessa geração. Então, se eu puder ajudar as pessoas através de aulas como essa, isso foi o que eu nasci para fazer. Isso faz parte daquilo que, do meu propósito, aquilo que eu vim fazer aqui na Terra. Por isso que eu me sinto tão alegre e realizado fazendo isso. E agora, uma pergunta que você tem que se perguntar. Por que eu tenho que lutar para descobrir o propósito de vida? Por quê, Ramon? Bom, o propósito de vida, ele dá sentido. Ele aponta uma direção. Ele faz você ter certeza no caminho. Então, se você uma vez já se sentiu perdido, sobre se você tinha que entrar em um projeto, se você tinha que aceitar uma proposta de emprego, aceitar mudar de cidade, mudar de igreja, de repente, aceitar alguma proposta, alguma sociedade, enfim. Quando você tem certeza do seu propósito, você tem mais certeza na hora de responder essas perguntas. Será que eu me mudo para aquela cidade ou não? Depende do seu propósito. Isso se encaixa no seu propósito de vida? Fazer essa atividade se encaixa com aquilo que você veio ao mundo fazer? Então, é muito importante isso. Quando eu não sei o meu propósito, olha só que interessante. Vou até pintar de vermelho. Eu sou guiado pelo propósito dos outros. Uma pessoa que não tem muita certeza do seu propósito de vida, ela vai cumprir o propósito de outra pessoa. Foi feita uma pesquisa. Não lembro quem, se não, até referenciava aqui. Não, foi o Irving McManus. Ele conta que eles fizeram uma entrevista ao final da vida de muitas pessoas que estavam no hospital com 70, 80 anos, pessoas idosas. E eles fizeram uma pergunta de como eles se sentiam, estando no leito de morte e ao fim da vida, entre aspas. A maior parte das pessoas, eu vou até puxar o meu... A maior parte das pessoas usou essa palavra aqui. Deixa eu só limpar aqui. Usou essa palavra. Arrependimento. Essa foi a palavra que a maioria das pessoas usaram. Eu me arrependi. Por que eu me arrependi? Deixa eu aumentar aqui. Por que eu gostaria de ter feito coisas que eu não fiz? Por que eu não busquei o meu propósito de vida? Por que eu não sabia o que eu tinha que fazer? E eu fui só vivendo um dia após o outro. E hoje eu sinto que eu não fiz com a minha vida o que eu devia ter feito. Parece que é um sentimento que Deus põe dentro do nosso coração. Parece que Ele programa isso. Você não está fazendo aquilo que você veio para fazer. Eu não te criei para isso. E a maioria das pessoas expressaram arrependimento. Como eu gostaria de voltar no tempo e ter me dedicado mais àquilo que eu tinha como desejo no meu coração e eu nunca realizei. Por que? Porque eu estava seguindo o propósito de outras pessoas. Então, quando você não sabe o seu propósito você pode chegar ao final da vida tendo os mesmos arrependimentos. Vai chegando a idade. 60, 70, 80 anos e você olha para trás e vê que não pode mais voltar no tempo e seguir o seu próprio propósito e se realizar nisso. Então, enquanto você está vivo com vida, com saúde procure incansavelmente encontrar o seu propósito. E outra coisa que acontece é você vive uma vida com menos estresse. Ramon, mas o estresse não é inerente? Ele não faz parte da nossa vida? Não. O que faz parte da nossa vida quando a gente trabalha demais é o cansaço. Há uma diferença entre cansaço e estresse. O cansaço vem naturalmente do esforço. Então, o esforço intenso causa cansaço. Eu posso dançar por uma hora. Eu não sou dançarino, longe disso, mas eu posso dançar por uma hora e eu me sentir cansado. Qual é a solução para eu não me sentir mais cansado? Basta eu descansar. Agora, o estresse é de um esforço sem sentido. É você se envolver em uma atividade que não tem a ver com você e isso estressa a sua mente. E aí, muitas vezes, isso não tem como você descansar. Você pode, por exemplo, trabalhar num emprego que você odeia, porque você é obrigado a trabalhar para poder sobreviver, e você chega no final de semana, você descansa, mas você continua estressado porque você sabe que vai começar o ciclo de novo na segunda-feira. Então, quando você vive o seu propósito, você se mata, você pode até se matar trabalhando, você pode acordar mais cedo do que o normal. Gente, eu não preciso acordar cedo. Eu tenho uma vida financeira confortável. Eu poderia acordar na hora que eu quisesse, mas eu tenho um senso de propósito, eu tenho uma sensação de que eu estou dentro do meu propósito. Isso me leva a ter energia. Então, eu acordo entre seis e sete horas da manhã. Na verdade, ultimamente, eu tenho acordado às seis da manhã. Por que, Ramon? Porque eu preciso estudar, porque eu preciso me preparar, porque eu preciso preparar aulas como essa e eu amo fazer isso. Eu adoro fazer isso e isso faz parte do meu chamado. Então, eu não me estresso. Eu só vou me estressar quando eu vou me envolver com coisas que não era para eu estar me envolvendo. Eu posso me cansar. Quando eu me canso, eu descanso. que fique muito bem claro essa diferença. Então, se você quiser anotar no seu caderno aí a diferença de cansaço e estresse, é que o estresse, ele vem do esforço sem sentido. E olha só que frase interessante do Irving MacMenos. O tolo levanta o machado e sai cortando toda a árvore que vê. O sábio, pelo contrário, vou até mudar de cor, o sábio entende que nem toda a batalha é dele, que nem toda a árvore é para ele cortar. Quando eu pegar o seu machado e descobrir a sua árvore, continue golpeando-a até ela cair. Quem falou isso foi o Irving MacMenos. E não é assim que muita gente tem vivido, gente. Não é assim que muita gente tem vivido apagando incêndio todo dia, sai por aí fazendo... A pessoa não sabe dizer não. Todo mundo convida para ela para fazer um negócio, para entrar num projeto, para resolver um problema. E a pessoa está sempre lá fazendo tudo o que as outras pessoas pedem. E, na verdade, essa é a minha definição de urgência. Urgência é quando uma pessoa não conseguiu fazer o que devia no tempo certo e ela acaba delegando a urgência para você. Eu já fiz essa análise. Mais de 90% das urgências que chegam até mim é culpa da pessoa. A pessoa não conseguiu resolver algo ou ela deixou furo, falha em alguma situação e aí ela acaba jogando a urgência para mim. Eu vou contar. A gente fez uma obra aqui na nossa casa e, de vez em quando, eu tinha que estar apagando um incêndio de algum pedreiro, de algum marceneiro, de algum eletricista, enfim. E ok, porque eu me preparei para isso. Mas, às vezes, o marceneiro... Eu tinha que resolver o problema. Vou pegar um exemplo aleatório, para não usar o nome de nenhuma pessoa, mas, por exemplo, o marceneiro marcava um horário e ele não chegava no horário, porque ele tinha que resolver uma urgência. E aí isso me dava outra urgência. Eu tinha que parar de fazer uma gravação. Eu tinha que parar de trabalhar, porque eu tinha que ficar esperando ele na frente de casa num outro horário. Então, a minha vida ganhou uma urgência por causa de uma urgência de outra pessoa que não soube resolver a urgência dela. E talvez é assim que você está vivendo a vida. Entrando na urgência de outras pessoas. Sabe no que isso vai culminar? Na palavra estresse, que é esforço sem significado. Você não está cumprindo o seu propósito. Você está cumprindo urgências de outras pessoas. É muito interessante isso. Anota, tá? Não perde esses ensinamentos, esses princípios de vida, porque eles mudaram a minha forma de viver. Então, só para... Aqui é lindo isso, essa diferença entre estar fora do propósito e no propósito. Fora do propósito, você está sempre frustrado, está sempre desanimado. Estar com tédio, né? Quem que nunca trabalhou? Eu já tive que passar por isso. Eu já trabalhei no emprego que eu não gostava e a hora não passava. Quando está numa atividade, e não é só no emprego, mas qualquer atividade que você não nasceu para fazer, isso vira um tédio para você. Desinteresse, reclamação, o tempo não passa, você odeia em segunda-feira, a mente fica vagando, né? Quem nunca ficou vagando, parece que fica sonhando, desejando estar em outro lugar, porque você está fora do seu propósito. Deixa eu mudar a cor aqui. Dentro do propósito, você é uma pessoa grata, você agradece, deixa eu mudar a cor, você agradece pela oportunidade que você tem de estar fazendo aquilo, você é uma pessoa entusiasmada, as horas passam como um avião, elas voam, alegria. e isso até para segunda-feira, gente, eu acordo segunda-feira assim, eu não sou uma pessoa hiper motivada, hiper feliz, nem nada disso, sou uma pessoa normal, mas as minhas segundas-feiras são felizes, porque eu vou começar uma nova semana onde eu vou poder fazer tudo aquilo que eu amo fazer. Então, as segundas-feiras são excitantes. A mente fica mais focada, quando você ama uma determinada atividade, você fica muito mais focado, tem muita gente que diz assim, Ramon, eu não consigo me focar, não consigo me focar, não consigo ter foco. Isso é porque talvez você esteja tentando fazer atividades que você não foi, você não nasceu para fazer. Não estou dizendo que isso vale para todas as situações, não, mas isso acontece em muitas situações. No propósito, você vive o presente, você não fica morando no passado, nem morando no futuro, você vive o presente com prazer, você aproveita o dia de hoje. E você é uma pessoa sempre de bom humor, uma pessoa que está dentro do propósito, mesmo uma pessoa que é mal humorada, normalmente quando ela está no propósito, ela fica simpática, ela fica bem humorada. E eu tenho vários exemplos, eu sou pastor também na igreja, e eu conheço pessoas que se encontraram e mudaram até a forma de tratar com as pessoas, e a pessoa muda, a pessoa muda. Eu sempre brinco que, eu sempre digo que acontece uma conversão incrível, a palavra metanoia do grego significa isso, uma mudança radical, quando a pessoa recebe Cristo na sua vida e depois quando ela se encontra, encontra o seu propósito, quando ela é chamada por Deus para alguma atividade, ela se sente útil, acontece uma outra mudança de vida, a pessoa se torna ainda mais alegre, mais feliz e mais realizada. Então, só para eu exemplificar, Ramon, qual é a diferença de propósito, chamado e vocação? Muito importante, se você quiser anotar aí, escreva, faça uma coluna, propósito, chamado, vocação, três colunas, porque nós vamos agora, finalmente, talvez é a primeira vez que você vai ouvir isso, mas nós vamos aprender a diferenciar os três para não confundir mais e poder achar o nosso propósito com mais facilidade. Vou até deixar o meu chazinho de lado. qual é a diferença? Em suma, o propósito, você tem um só, tá? Isso é o normal que a gente sabe, descobriu até aqui, é que propósito, a gente tem um só e para realizar, a gente vai passar por vários chamados, tá? Então, gente, se o propósito, a gente tem um só, deixa eu pegar aqui o vermelho, se o propósito, a gente tem um só, o chamado, nós podemos ter vários, vários chamados durante a vida. E a vocação, ela tem mais a ver com o chamado natural. Já vamos ver sobre isso. A palavra propósito, ela, um conceito bem básico, sem aprofundar muito, ela significa finalidade, fim, objetivo ou sentido de algo. Quando você ouvia eu falar propósito, olhe para a finalidade ou para sentido, né? Em termos mais profundos, propósito de uma pessoa é o sentido da vida dela. É a resposta para a seguinte questão, para que, para que, para que eu fui criado? Para que eu fui criado, Ramon? Bom, o chamado, ele, ele se refere-se a uma designação divina, é mais voltado a uma missão de vida. O nome já diz, né? Quando você ouve a palavra chamado, é porque alguém chamou, né? Se você crer em Deus, você vai crer que Deus o chamou, Deus vai fazer chamado. Se você não crer, tem gente que diz que o universo chamou, a vida chamou, dependendo da corrente filosófica, você mesmo se chama, né? O existencialismo está aí, uma corrente filosófica, você que dá, vai dar o significado, o sentido da sua vida, mas eu creio que chamado é uma designação divina, né? Tem uma conotação mais espiritual, como uma missão, em benefício de outras pessoas. Quando Deus chama alguém, ele mesmo provê a capacitação e os dons. Então, existe o chamado comissional para todos os cristãos, né? Sejam igreja, vão, preguem o evangelho, façam discípulos, isso é um chamado que não tem acepção de pessoas, né? Todo cristão que é chamado pelo Senhor, ele tem esse chamado comissional. Mas existem também as designações pessoais, que cada cristão recebe de forma específica. E é basicamente isso que vocês estão procurando aqui. Saber o seu propósito, saber quais são os chamados que Deus tem para a vida de vocês. E vocação, Ramon? Bom, vocação refere-se mais a um chamado natural. Há uma... Claro que pode haver uma discussão entre aonde um dom natural, qual é o limite de um dom natural e um dom espiritual? Onde é que estão? porque de fato o dom de governo, o dom de administrar na Bíblia muitas vezes é retratado como um dom espiritual também e também é um talento natural. Eu não estou entrando nessas questões, eu nem quero entrar nessas questões, eu não me propus a isso. Mas vamos deixar a palavra vocação mais ligada às habilidades naturais, inclinações, normalmente profissionais, gostos pessoais, enfim, normalmente é a vocação que aponta para uma faculdade, uma profissão. Por isso que tem, não sei se você já passou por isso na sua escola, no seu colégio, passou por algum teste vocacional. No caso de Paulo, Paulo era fabricante de tendas, aqui era a profissão de Paulo. José, o pai de Jesus, era carpinteiro. A Bíblia não fala que Jesus era carpinteiro, mas provavelmente Jesus ajudou o pai dele e se tornou um carpinteiro de mão cheia. Dorcas, que é uma mulher presente na Bíblia, foi uma costureira. ela exerceu a vocação dela e a vocação dela talvez tenha se misturado com o seu chamado, com o seu propósito de vida e ela cumpriu isso de uma maneira tão excelente que ela deixou uma marca na geração dela. Quando ela morreu, as pessoas da comunidade dela choravam muito, copiosamente, por causa dela. Isso até prova que não existe chamado, chamadinho, chamadão ou um chamado que é insignificante para alguém, não. Todo chamado pode ser um chamado de impacto para a vida de outras pessoas. E agora, eu quero dar alguns exemplos de propósito, chamado e vocação na Bíblia, principalmente propósito e chamado, para ficar bem claro as diferenças. Antes de falar de exemplos de pessoas reais, eu vou falar do propósito da cadeira. Ramon, aqui nós temos uma cadeira, só para diferenciar você. O propósito é o seguinte, imagina o criador de uma cadeira, um marceneiro ou uma fábrica. O marceneiro, quando ele vai construir uma cadeira, ele vai ter a ideia, mas ele quer que essa cadeira cumpra um fim, um propósito. Vou escrever assim, resumido, mas é só para... O propósito da cadeira. Vamos pensar o seguinte, qual é o propósito de uma cadeira? Qual é a finalidade de uma cadeira? Qual é... Por que que se faz uma cadeira? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer agora, a reflexão. Vou tentar colocar uma pessoa sentada aqui. A cadeira, ela serve com essa finalidade. Vou fazer uma pessoa sentada aqui, tá? Gente, vocês vão colocando no chat aí se vocês acharam que o meu desenho tá condizente aí, se eu sou bom desenhista, que eu acho que não. Mas para que que serve uma cadeira? Para sustentar uma pessoa sentada, para servir de apoio para uma pessoa. Isso é o propósito, para isso que uma cadeira vem à existência. É para isso que uma cadeira é trazida do mundo das ideias para o mundo real, né? Para o mundo sensível, vamos usar aí um termo filosófico. Esse é o propósito da cadeira. É para que que ela veio ao mundo. Que função, que fim, que finalidade ela veio cumprir. Mas, o chamado da cadeira, o chamado é, por exemplo, a cadeira pode servir numa festa de aniversário. ela pode servir também numa igreja. Ela pode servir também num bar. Ela pode ser chamada para uma formatura. Essa mesma cadeira, tá gente? Imagina que a mesma cadeira foi usada em vários lugares. Ela foi chamada para cumprir. Ela foi designada para determinada função. E eu acho que aqui fica muito bem claro qual é a diferença de propósito e chamado. Então, propósito é a finalidade daquilo. E chamado é designações. É onde ela vai servir. Então, o chamado, ele de certa forma, ele é temporal. Ele cumpre, tem um lugar no tempo e no espaço. Já vamos ver alguns exemplos aqui. Deixa eu apagar. Alguns exemplos de pessoas reais. Vai ficar mais fácil. Pessoas na Bíblia. Então, nós temos aqui Moisés. Vou pegar Moisés. Moisés, o propósito de Moisés. Moisés veio ao mundo. Isso creio eu é uma leitura minha e de várias outras pessoas para ser o libertador do povo do Egito. Aliás, se eu fosse dar um apelido para Moisés, seria libertador. E as designações, a missão, as missões, os chamados de Moisés envolveram estar diante de faraóis, ser governador do Egito, tirar o povo do Egito, andar pelo deserto, levá-la à terra prometida, descer do monte com a tábua dos dez mandamentos, com a lei, guiar o povo. Tudo isso foram chamados. Então, dá para ter uma diferença entre propósito e chamado. Bem diferente. Fica bem diferente. Vamos para frente. Vamos dar um exemplo agora. Então, nós temos Maria. o propósito de Maria era ser mãe de Jesus. E eu acho que só isso já é uma grande alegria para ela. Vir ao mundo para dar luz ao Filho de Deus. E os seus chamamentos incluíam gerar Jesus, criar Jesus, cuidar de Jesus. Provavelmente, Maria ajudou no ministério de Jesus, cuidou das coisas da casa. Enfim, deu para perceber a diferença entre propósito e os chamados de Maria. E Jesus. Apesar de que Jesus é o caso à parte, porque Jesus é o Filho de Deus, mas, enfim, o propósito de Jesus vindo à Terra foi conquistar a nossa salvação. Foi pagar pelos nossos pecados. Foi morrer em nosso lugar. Foi morrer para nos trazer vida. E para cumprir esse propósito, Jesus foi chamado para morrer na cruz. É uma missão que ele decidiu obedecer até o fim. O propósito de Jesus também envolveu chamar e treinar discípulos. Então, olha só, Jesus fez várias coisas na vida dele. Inclusive, Jesus estudou, Jesus teve que estudar, se formar, Jesus iniciou o ministério dele, Jesus foi batizado, Jesus foi tentado no deserto, Jesus iniciou o ministério dele, Jesus chamou discípulos, fez discípulos, deu start na igreja, morreu na cruz. Então, olha só a quantidade de chamados. A cada temporada da vida de Jesus, ele cumpriu os chamados. fica bem mais fácil de você entender dessa forma. E João Batista? João Batista, ele nasceu para preparar o caminho do Senhor. As missões de João Batista envolveram pregar no deserto da Judéia, denunciar o pecado da elite religiosa e também da elite estatal, vamos dizer assim, do império, ele denunciou Herodes também, clamar pelo arrependimento, batizar as pessoas e tudo mais. Esse é o caso de João Batista. O meu caso, vou compartilhar um pouco do que eu me descobri. Não garanto que eu sei 100% sobre mim, só Deus sabe 100% sobre mim. Não sei quais são os chamados que Deus ainda vai me fazer. Ele aos poucos vai revelando, ele não revela tudo para uma pessoa, sobre a vida da pessoa para a pessoa. Mas o que eu tenho me descoberto até agora é que eu nasci para ser um pastor, na forma de cuidador de vidas e educador. Eu sou um pastor empreendedor que trabalha como educador. Eu sou um educador. Tudo o que eu faço na minha vida, se eu for olhar para trás, mesmo assim, nas mais diversas áreas, sempre esteve voltado para isso, ou para cuidado de vidas ou para ensino. E muitas vezes, ambos. hoje eu cuido de vidas, eu compartilho a minha vida com outras pessoas, cuido de outras pessoas, inspiro as vidas através do ensino bíblico. Então, eu levo as pessoas ao crescimento espiritual, pessoal, ajudo elas, coopero, porque Deus me chamou para ser um educador, um pastor e educador, um professor. Tudo o que eu fiz na minha vida, escrever livro, escrever artigo, dar palestra, dar aulas, escrever materiais de todos os tipos, sempre teve a ver com ser educadores. E ser educador, no sentido da palavra, um dos sentidos da palavra é levar a pessoa, isso o John Stott falou, acabei de ler um livro do John Stott, ele fala que o educador é aquela pessoa que faz a pessoa que está do outro lado chegar ao máximo do potencial dela para que ela possa cumprir o seu propósito, o seu chamado, enfim. Então, eu sou essa pessoa. Inclusive, eu estou ajudando você com isso. Se eu ajudar você a você encontrar o seu propósito e usar o máximo do seu potencial na sua vida, eu estou cumprindo o meu propósito. Então, as minhas missões já envolveram ser um músico na igreja, dar aula, eu liderei já o Ministério de Música, palestrar, liderar ministério. Hoje, eu lidero um ministério na igreja, onde eu cuido de várias pessoas, vários líderes. Aconselhamento, tudo tem a ver, se você olhar, aconselhamento, tudo tem a ver com ser pastor educador. Eu aconselho muitas pessoas, hoje eu respondo as pessoas pelo meu Instagram, respondo as pessoas, compartilho parte do que eu aprendi com as pessoas, eu escrevo livros, artigos, faço vídeos e aulas como essa. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, eu nasci para ser essa pessoa. não quer dizer que amanhã Deus não me revele coisas mais profundas, mas é isso que eu sei hoje sobre mim, e as minhas missões já envolveram tudo isso e mais um pouco que eu não tenho tempo de compartilhar com vocês. Então, gente, uma outra coisa é que o propósito não tem relação com o dinheiro. Isso é muito, muito importante. Tem ideologias que tentam dizer o contrário, que só quem vai encontrar o seu propósito é quem é muito rico, que não tem o que fazer, que não trabalha, tem o dia inteiro para ficar pensando nisso, enquanto que tem outras pessoas que não vão ter tempo, que são pobres, que têm que trabalhar e tudo mais, e não. Tanto na Bíblia quanto na vida real nós vemos aí tanto pobres, pessoas que não têm recursos, quando eu digo pobre, é pobre de recurso realmente material, financeiro, que não têm quase nada na vida, mas encontraram propósito, como tem pessoas muito ricas, de dinheiro, de riquezas materiais, mas totalmente com uma vida despropositada, sem significado algum, vivendo completamente perdidas. Então, como que eu explico um professor aqui no Brasil ou um policial que trabalha em condições ruins? No caso do professor, eu conheço professores que ganham... A minha esposa foi professora, minha esposa é formada e ela trabalhou como professora até... É formada em pedagogia, minha esposa é pedagoga, trabalhou até 2012, eu acho, mais ou menos. Ela ganhava mil reais, mil reais. Eu complementava o salário dela, eu complementava muitas coisas na vida dela, claro, casado com ela, tinha que ajudar a sustentar, mas ela ganhava mil reais. vamos colocar aqui um K, mas ela era extremamente feliz, sempre trabalhou com isso com criança, ensino infantil, como explicar uma pessoa que trabalha em condições ruins no Brasil inteiro? Nós temos exemplos de pessoas que ganham nada no trabalho que estão fazendo, mas são apaixonadas pelo que fazem, só tu olhar professores, um policial que vai para o perigo, para a frente de batalha da sociedade, disposto a morrer e porque gosta, porque ama, sei que tem muito policial que trabalha só por dinheiro, tá bom gente? Assim como tem muito professor que trabalha só porque precisa do dinheiro, senão mudariam de trabalhos, mas não é todo mundo, tem muita gente trabalhando porque veio ao mundo realmente para ser um ensinador ou veio para ser um protetor da sociedade e tudo mais. Como explicar também alguém que abandona a vida de riquezas materiais para viver uma vida simples, se dedicando gente a uma paixão. Então, para quem está alinhado com um propósito, um aumento salarial pode até ser desejável, mas não é isso que o move. Então, é claro que um professor, a gente tem que lutar, eu faço sociologia, eu já fiz administração, faço sociologia e sou apaixonado por teologia e filosofia. Então, eu estudo isso de maneira informal, mas eu estou fazendo faculdade de sociologia agora. e vai ser uma das minhas lutas aqui na Terra, lutar por melhores condições e oportunidades para todas as pessoas, todas as camadas, mas isso não muda o fato de que as pessoas, não é o dinheiro muitas vezes que move as pessoas. O dinheiro pode ajudar, o dinheiro pode melhorar a situação, mas nenhum dinheiro do mundo paga estar dentro do propósito. Tanto é que muita gente larga dinheiro, larga uma vida boa para viver uma vida mais simples porque encontrou a paixão da sua vida. Tá bom, gente? Então, que fique muito bem claro isso, que você não use como uma desculpa. E quanto a você? Vamos começar? Agora a gente vai começar a falar de você. De novo, essa é apenas a primeira aula. Nós estamos trabalhando muito no campo teórico, mas é só para abrir a sua mente, preparando o terreno para quando a gente for mais para a prática nas próximas aulas. Tá bom? Então, vamos começar? Primeiro, você precisa entender o propósito de Deus para a criação. Tá? Sinceramente, aqui, eu não sei quais são as suas crenças espirituais, se você acredita em Deus, se frequenta alguma igreja, instituição religiosa. Não me importa muito. A minha preocupação agora é até com uma coisa que pertence ao ser humano, essa necessidade que o ser humano tem do divino. E uma das interpretações mais comuns da palavra religio, que deu origem à palavra religião, é ligada ao termo religare. Eu acho que é latim, no sentido de religar o ser humano a Deus. Então, não importa se você é católico, evangélico, espírita, agnóstico, enfim, se você não entender, se você não entender qual é o propósito de Deus para tudo o que existe, para a criação como um todo, vai ficar muito mais difícil de você encontrar o seu propósito de vida. Vai ser muito mais difícil se conectar, conectar a sua vida ao seu propósito de vida, alinhar a sua vida ao seu propósito de vida. Vai ficar mais claro já já. Por que isso é importante? Se não houvesse despertar, tudo vai ficar mais difícil. Então, é possível você se enganar por algum tempo com alguma satisfação temporária. Por exemplo, uma vitória profissional, o nascimento do filho. O que acontece muito, gente? Vou até puxar aqui o quadro branco. O que acontece muito, por exemplo, uma pessoa que de repente ela é solteira, ela não se achou na vida ainda, está cheia de dúvida, não sabe qual é o propósito dela, daí ela fica esperando o casamento. Quando ela casa, isso até traz alguma satisfação para a vida dela, mas depois volta ao normal, a vida dela volta ao normal, depois ela acha que vai achar sua satisfação num filho. Ela tem um filho e a vida dela vai andando. Depois ela tem sucesso profissional. E daí ela vai sentindo que na vida dela ainda há aquele sentimento de vazio, de falta de sentido, de propósito, de insignificância, de inutilidade e tudo mais. É isso que muita gente fala para mim. Até num aconselhamento, muita gente pergunta, Ramon, eu tenho tudo. Eu tenho a melhor esposa, o melhor filho, o melhor carro, a melhor casa, a melhor família e mesmo assim falta algo. Quando a gente vai ver a vida da pessoa, ela está desalinhada, ela não sabe nem explicar qual é o propósito de vida dela, o que ela veio fazer no mundo. O caso da cadeira, é a mesma coisa que uma cadeira não saber para que serve, para que ela veio aqui servir. E aí ela sente, ela tem aquele sentimento de insignificância, de inutilidade. então nenhuma vitória terrenal aqui vai resolver plenamente o persistente incômodo relacionado ao principal propósito da vida, que é retornar ao Criador. Retornar ao Criador é o primeiro passo. Eu sei que nas outras aulas nós vamos tratar de um monte de coisa prática a respeito de vários assuntos, gente. nessas aulas que eu vou fazer semanais, eu tenho muitos temas que o pessoal está me pedindo, desde como estudar um livro, como organizar a rotina, como empreender, como fazer o marketing da sua empresa, marketing com princípio, empreender com princípio, como ter uma vida bem alinhada, como ter uma família bem alinhada, como viver os princípios de sabedoria da palavra para que a sua vida vá bem. isso a gente vai ver muito na prática. Na verdade, a maior parte das minhas aulas vão ser práticas. Mas hoje nós precisamos entender a principal coisa que você tem que entender, que você precisa retornar ao Criador. Você precisa entender qual é o principal propósito, o propósito supremo da criação ao qual você faz parte, você está envolvido. A Bíblia ensina que o nosso maior propósito é a glória de Deus. É isso que você tem que entender. Se você sair dessa aula hoje sabendo que você vive para a glória de Deus e descansa nisso, você já vai ter muito menos estresse. Mesmo que você não esteja perfeitamente alinhado na sua vida, mas você está tentando viver para a glória de Deus, você já encontra certo descanso, certa paz na alma. Toda a criação existe para a glória de Deus. O próprio Cristo falou. Antes de mais nada, você pode não acreditar que Cristo foi o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, enfim, mas a história comprova a existência de Cristo. Os relatos romanos dos primeiros séculos, vários autores romanos mencionaram não só os cristãos, como o próprio Cristo. Flávio José foi um judeu romano do primeiro século. Ele conta sobre Cristo, é historiador daquela época. Mesmo que você não creia que Ele foi Deus, que Ele veio para nos salvar, você tem que crer que Ele foi um homem sábio, no mínimo um profeta, um sábio, enfim. E Ele falou, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. em primeiro lugar, vem o reino de Deus, vem os propósitos do reino de Deus, vem os interesses do reino de Deus. Em primeiro lugar, esse é o segredo da vida aqui na Terra. E todos os demais, e todos os outros propósitos, todas as pessoas, e tudo aquilo que é de interesse nosso, tudo aquilo que nós ansiamos, nossos desejos, sonhos, projetos, eles estão debaixo do propósito principal que é a glória de Deus. Deixa eu limpar aqui. Então, eu sempre gosto de dizer que tem um propósito supremo e debaixo desse propósito, todos os outros propósitos estão submetidos. Então, se nós não nos voltarmos ao Criador, gente, se você não se voltar ao Criador, você vai tentar viver o propósito da sua vida é o mesmo que uma cadeira tentar se entender sem a ajuda do Criador dela. Ela vai tentar se entender sozinha, olhar para o braço dela, olhar para o suporte das costas, para a almofada, e ela pode ficar a vida inteira se perguntando para que eu nasci, enquanto que o Criador dela está ali, basta perguntar. Então, essa é a lição que vale a aula de hoje. Primeiro se volte para o Criador e para o seu reino. Primeiro se volte. Esse é o ponto de partida, é o porquê sob o qual todos os outros porquês estão submetidos. Espero que você esteja anotando isso. Tá bom? Espero que você esteja anotando isso. Sem esse propósito supremo, a vida fica muito mais complicada. Quando eu me dei conta disso, eu refleti nas etapas mais angustiantes da minha jornada e adivinha o que eu percebi? Eu percebi que eu estava completamente nessas fases mais perdidas, eu estava completamente distante desse propósito, estava afastado do Senhor, não que eu estava desviado, não que eu parei de crer em Deus, mas eu estava buscando viver para a minha glória. Eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar aquelas frases que dizem construa a sua própria história de forma independente, você não precisa de ninguém, você não precisa nem de Deus, você tem poder para construir a sua própria história. E ok, eu respeito a pessoa que pensa assim, mas eu não concordo com essa frase. Eu até creio que a pessoa recebeu de Deus algum poder, por exemplo, a capacidade, eu tenho poder para levantar esse grampeador, essa capacidade eu recebi de Deus, é graça comum, Deus deu a todos, assim como Deus permitiu sol e chuva, mesmo que nós não merecêssemos, eu tenho algum poder, eu tenho algum poder de escolha na minha vida. Porém, essa escolha não vai ser uma escolha alinhada com o propósito supremo e ela não vai ser plena, simplesmente ela não vai ser plena, para mim vai cair na satisfação temporária. Toda vez que eu vivo para a minha glória, eu estou vivendo por algo muito pequeno, estou vivendo por algo muito menor do que aquilo que Deus tinha para mim, planejou para a minha vida. Então, esse é o primeiro passo. O rei Salomão, que foi muito mais sábio do que eu e você, ele tentou viver a sua maneira, olha só, a pessoa mais sábia da face da terra, ele encontrou terrível angústia, só para concluir no final da idade que a única vida que valia apenas ser vivida era uma vida ligada ao que? A vontade de Deus. Isso está em Eclesiastes 12, 13 e 14. E olha que a gente está falando de Salomão. Nas aulas que eu vou dar mais à frente, semanais, eu provavelmente vou usar o Salomão, vai ser uma das pessoas que a gente vai usar muito como exemplo e os princípios, já que ele escreveu muitos princípios que hoje podem nortear nossa vida e nos ajudar a ter uma vida com menos problemas, com menos dificuldades, muito mais próspera em todos os sentidos da nossa vida. Então, se ele que é ele chegou a essa conclusão, quem sou eu para contestar, para questionar, enfim? Então, creia. É isso que você tem que ficar para a aula de hoje. É isso que tem que ficar muito claro na aula de hoje. Quer você crer, creia, quer não, voltar para o Criador é o primeiro passo. Primeiro passo. E eu sei que muita gente pode estar aqui de repente, nossa Ramon, é isso que eu sinto no coração, eu estou meio afastado, ou eu nunca tive uma experiência com Deus, ou eu nunca descobri o meu propósito buscando a Deus. Eu sempre tentei estrilhar o meu próprio caminho, ser dono do meu nariz, fazer a minha vida, construir a minha própria vida sozinho, sem a ajuda de ninguém. Não, gente, não faça isso. Por isso que eu falo que esse não é nem o primeiro passo. O primeiro passo a gente vai dar semana que vem com algumas coisas mais práticas, mas esse é o passo zero. Esse é o passo zero, é o alinhamento principal. Você pode se alinhar com Deus, entender que você nasceu e vive hoje para a glória de Deus, inclusive, por que eu faço essa aula com o meu melhor? É o melhor que eu posso. Eu não posso fazer melhor do que isso. se eu pudesse fazer melhor do que isso, eu teria feito. Eu fiquei algum tempo, muitos dias, na verdade, para preparar esse conteúdo para você, para colocar toda essa estrutura no ar. Mas por quê? Porque primeiro eu me alinhei com Deus, eu vivo para a glória dEle. Quando eu entendo que eu vivo para a glória dEle, eu entendo que eu tenho que fazer o melhor. A excelência é um princípio do reino a qual eu faço parte. Por isso que, quando eu tenho essa visão, mesmo que eu esteja um pouco desalinhado em alguma parte da minha vida, mesmo que eu ainda não tenha me encontrado, mas eu começo a me envolver com as coisas com uma outra visão, eu passo a fazer as coisas melhor e com mais... com um sentimento de maior plenitude. Dito isso, podemos nos mover para as seguintes questões. Será que existe um propósito específico para a sua vida? será que existe Ramon um caminho único para a minha vida que é esse caminho que eu tenho que trilhar meio que pré-determinado? Ou será que através das habilidades, da forma como Deus me fez, daquilo que Ele construiu a minha vida, os presentes, as dádivas que Ele me deu, as minhas habilidades espirituais e naturais, será que isso é que vai me dar o poder de escolha agora que dentro dessa, vamos dizer assim, determinação, desses talentos que Deus me deu, eu então posso escolher o propósito da minha vida, eu posso dar um significado àquilo que eu faço? Como que eu trabalho, Ramon? Uma pergunta que muita gente me faz, como que eu trabalho propósito, chamado e vocação? Quando que eu sei quando eles se misturam? Porque, por exemplo, hoje a minha profissão, a minha vocação, o meu propósito estão se misturando. às vezes eu, hoje eu sou empreendedor, a minha profissão é ser empreendedor e professor, isso aqui é a minha vocação, o meu chamado hoje é ser pastor, eu não sou remunerado na igreja, porque eu sou um pastor bivocacionado, o trabalho, o trabalho na igreja é voluntário, e aí eu tenho empresa, eu não preciso, então eu oferto isso para o reino, e a minha empresa me sustenta. E ao mesmo tempo, eu tenho chamado hoje de ser líder de ministério, eu tenho chamado de ser pai de família, também é um chamado, eu tenho chamado para liderar um grupo de crescimento, eu tenho vários chamados, mas tem hora que isso aqui tudo se encontra, tem hora que isso aqui tudo se encontra. Será, Ramon, como é que isso acontece na minha vida? quando que eu sei que o meu trabalho pode se tornar o meu chamado? Quando eu sei que o meu chamado e a minha vocação e a minha profissão estão alinhadas com o meu propósito e tudo mais? São várias perguntas, gente, eu sei que vocês têm muitas perguntas, tem uma porção de gente perguntando no chat ali, eu vou ler tudo depois, fica tranquilo, vai escrevendo, vai perguntando, vai compartilhando, mas será que existe um propósito específico para a minha vida? Se existe, como descobri-lo? E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Hoje, eu quis trazer mais um, ampliar a sua visão para que na próxima aula a gente não precisasse perder tempo explicando o que é propósito, o que é chamado, o que é vocação, as perguntas principais. Esse primeiro passo que é muito importante que é se alinhar ao Criador, é saber que quando você acordar amanhã de manhã, você vive para a glória dele, quando você vive e vive para a glória dele, a tua forma de lidar com as coisas muda, você não vai trabalhar desde o seu trabalho profissional, você não vai trabalhar essas coisas, suas atividades como se fossem para seu próprio capricho ou apenas para ganhar dinheiro, você já vai começar a ter algum significado nas coisas, desde você levantar um garfo para comer o seu alimento, hoje à noite, no seu jantar, você vai entender que tudo que você faz é para a glória de Deus e a partir disso a sua vida já vai começar a modificar. O que eu gostaria de pedir para você até semana que vem? Não desliga ainda porque no final tem alguns recados importantes. que você ore vou escrever aqui ore até semana que vem voltando-se ao Criador, falando com Deus. De novo, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei, não me interessa muito qual é a sua religião, eu quero apenas clarear o seu caminho, ajudar você, mas ora, dobra o joelho e ora meu Deus, eu quero voltar para ti, eu quero que o Senhor me ajude nessa jornada, eu quero que o Senhor mostre qual é o caminho que eu tenho que trilhar, o que o Senhor tem para mim, qual é a caminhada que o Senhor... Só um minutinho, gente. A campainha tocou aqui. Qual é a caminhada que eu tenho aqui para fazer aqui na Terra? Qual é... Será que eu tenho uma trilha pré-determinada? Pergunta isso para Deus. Pergunta isso porque depois quando nós formos para a parte prática, isso tudo vai ficar mais fácil e com a ajuda de Deus vai facilitar o nosso trabalho, porque a parte... Eu tenho uma frase que diz assim, eu vou até escrever essa frase, eu vou escrever essa frase para você. Deixa eu escrever essa frase aqui para você, só um minutinho. Isso aqui é para você não precisar nem me perguntar de novo. Deus faz o que você não pode fazer. Legal, né? Mas ele não faz o que você pode fazer. Então, gente, quando a gente chegar na parte prática, é a parte que nós vamos fazer, tentar se descobrir, se autoconhecer, tem algumas ferramentas, mas a parte de Deus você não vai fazer. A sua parte, Deus não vai fazer. Eu sempre uso como exemplo quando Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, Deus abriu, Deus operou o milagre, abriu o mar vermelho, mas quem teve que caminhar até o outro lado foi o povo. Então, durante essa semana, ore sobre isso, adobe o seu joelho, ore, converse de repente com o seu pastor ou se você é católico, converse com o padre, converse com o seu líder religioso e pergunte sobre essa questão do propósito, como se voltar para o Senhor, como ter uma vida ligada a Deus, como ter uma vida ligada ao Senhor. E aí, a partir disso, na semana que vem, nós vamos para a prática e eu vou ajudar você a descobrir melhor, se descobrir melhor, descobrir o seu propósito, tá? Então, não esqueça que o arquivo PDF da aula, ele vai estar disponibilizado no Telegram. Então, para entrar, entre nesse endereço aqui, tá? HTTPS, não erra, tá? HTTPS, se você errar uma letrinha, não vai entrar. HTTPS, dois pontos, barra, barra, T.ME, barra, Ramon Tesman. Ramon Tesman é com um N, dois S's e dois N's no final, tá bom? Deixa eu tirar aqui o... Ó, bate um print aí, se você quiser bater um print, para você entrar no nosso grupo do Telegram, onde eu vou colocar o PDF dessa primeira aula e até peço que você compartilhe, chame mais gente para o Telegram, pode espalhar esse link aí, tá bom? E outra coisa que eu queria pedir para você é conecte-se comigo, procura o meu nome Ramon Tesman no Instagram, no YouTube, no Twitter, Telegram, enfim, só um detalhe, tá? Tem outra pessoa no Brasil chamada Ramon Tesman, mas você vai perceber que tem diferença na foto, né? Cuidado para não seguir a pessoa errada. E mande essas aulas, essa aula para os seus amigos e familiares, continue escrevendo aí no chat, que eu vou dar uma olhada em todos os comentários depois, tá? Gente, essa aula aqui eu não quis ficar no chat porque eu precisei passar uma coisa mais teórica, mas vai ter muita aula prática que eu vou dar para vocês, que eu vou interagir e responder perguntas ao vivo. Então é isso aí, gente. Até a próxima aula. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Que Deus abençoe vocês.